Durante a Rio Mais 20, representantes da indústria brasileira se reuniram em Copacabana para apresentar as iniciativas do setor produtivo realizadas nos últimos 20 anos que contribuíram para a sustentabilidade do meio ambiente. É muito importante que todos saibam que a indústria brasileira já recicla os refluentes líquidos em torno de 70%. Nós não podemos legar aos nossos netos e netos e nossos netos um planeta insustentável. Agora, a indústria evoluiu, nós precisamos explorar no Brasil, por exemplo, mais energia limpa, nós temos que esgotar o potencial de energia hidrelétrica, por exemplo. Enfim, é uma agenda toda de conscientização, de chamamento do mundo e da sociedade brasileira sobre o futuro. A sustentabilidade também precisa ser vista no tripé ambiental, social e econômico. Nós não podemos esquecer disso, porque você privar uma pessoa de um prato de comida não é sustentabilidade. Você privar uma pessoa de um emprego não é sustentabilidade. E você se desenvolver e criar oportunidades de emprego e oportunidade para as pessoas sem respeito às matas, florestas, solo, ar, mar, enfim, também não é sustentabilidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto